Gente, falando agora de esporte, olha só, ela tem apenas 14 anos. A vitória da Silva Barreto é uma treslagoense, viu gente? Ela conquistou medalha de ouro na principal competição do atletismo do Brasil. Os Jogos Escolares Brasileiros, né, que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Israel Espínola preparou uma reportagem pra gente falando sobre essa treslagoense. Quem vê essa gigante nem imagina que ela tem apenas 14 anos. Vitória, até no nome, é uma pedra preciosa que foi revelada ao atletismo neste ano. Em sua segunda competição e a mais importante do Brasil, nos Jogos Escolares Brasileiros, disputados no Rio de Janeiro, medalha de ouro no arremesso de peso. A timidez faz parte da idade, mas o mais importante é a força para arremessar o peso de 4 quilos. Eu competi com bastante, tipo, com, nessa última agora foi com 37 meninas ao total. E todas elas, elas iam com bastante força, né, eu achava que elas estavam bem, elas sabiam o que ela estava fazendo. Chegava lá, elas eram bem fraquinhas. Mas foi bem, né, cheguei lá, já garanti o primeiro lugar, o primeiro arremesso. Vitória é aluna da escola Edvardes Correia e Souza e sabe da responsabilidade de representar a cidade de Três Lagoas e o estado. E nem bem chegou do Rio de Janeiro e já foi para o treino no estádio da Adem, onde se prepara para a competição sul-americana. O técnico professor Reinaldo fala deste desafio para uma atleta tão nova. É, sem dúvida, né, que ela, por incrível que pareça, né, ela comemorou o aniversário dela, né, dia 31 agora, e comemorou lá nos Jogos, no Rio, né. Mas, passando assim, no caso do acompanhamento, é sem dúvida, é uma transição, né, que no caso dela está passando na adolescência dela, né, então a gente fica naquele processo, né, de criança para adolescente. E no esporte não é o contrário, entendeu? Então ela fica naquela expectativa, naquela ansiedade, que, né, ela ficou muito ansiosa lá na competição, a parte psicológica dela, sem dúvida, né, afetou bastante o lado emocional dela, naquela ansiedade, naquela questão de se vou dar conta, não vou dar conta, mas graças a Deus, através do nosso treinamento, né, do que nós passamos para ela, porque nós conversamos bastante, também antes da prova, né, conversamos bastante, porque ela estava bastante insegura, né, e, mas graças a Deus, tudo deu resultado, vai ver que a evolução dela já veio com outra cabeça agora, com mais pensamento positivo, para continuar treinando, né, disputar, se Deus quiser, agora o Sul-Americano, que vai ser o mês que vem, né, só estamos aguardando a confirmação, e ir para frente, agora a expectativa nossa é cada vez mais conquista para trazer para o nosso município, para o nosso estado. Com 14 anos e medindo 1 metro e 90, a atleta de Três Lagoas tem uma força descomunal, em seu primeiro ano de competições, já é a melhor atleta do Brasil, então, grave bem esse nome, Vitória da Silva Barreto, de Três Lagoas, ela vem com muita força para conquistar não só o estado, mas a América do Sul. Ah, para a gente foi um resultado muito importante, né, não só para Três Lagoas, né, como para o estado, você vê que é um trabalho dela que vem surgindo efeito, né, nós estamos com pouco tempo de treino, praticamente dois meses, né, que descobrimos essa joia rara aqui, já foi campeã do estado, né, já foi terceira do brasileiro, e agora ela veio com a medalha de primeira colocada do campeonato mais importante, que é da categoria escolar, né, que é o de 12 a 14, então, hoje ela, hoje é a melhor atleta na remesa de peso, né, na categoria de 12 a 14 anos, e se Deus quiser, estamos só aguardando a confirmação da CBDE, e ela estará convocada, a expectativa nossa, né, convocada para o sul-americano, que vai ser, que está marcado para dezembro, né, então, estamos na expectativa dela poder também representar agora o Brasil, né, não só a Três Lagoas, mas representar o nosso Brasil, na seleção brasileira de atletismo, no Jogo Hispano-Americano.